Fala pessoal, bora conferir comigo as principais notícias olímpicas da semana? Vem com o Minuto Olímpico. O Brasil terá quatro tenistas nos Jogos de Tóquio. Thiago Monteiro carimbou seu passaporte após várias existências. O número um no país se junta a João Menezes na disputa simples. Bruno Soares e Marcelo Melo representarão as duplas masculinas. Na última terça-feira, a Confederação Brasileira de Hipismo convocou o João Vitor Oliva para a categoria Adestramento em Tóquio. Será a segunda participação olímpica do atleta, filho da ex-jogadora de basquete Hortense. O time Brasil fez o bonito na Copa do Mundo de canoagem e slalom. Pepe Gonçalves foi ouro em slalom extremo, prova que estará presente só na próxima edição dos Jogos. Na categoria que competirá em Tóquio, caiaque individual, o atleta foi até as semifinais. Mesmo resultado obtido por Ana Sátila, classificado na canoa individual. Para conferir essas e outras informações, te inscreve na newsletter do Radar Olímpico. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.